Música Alô, 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 PS4, PS4 Estamos ao vivo aí, fala aí pessoal, beleza? Vou ir pra mais um vídeo zaço aí do Tom and We Cry aqui para analisar nos AZD, começamos né mano, não podia faltar mano, com ele O poderosíssimo Senhor Chouvis PS4 Começamos aí com a análise dele Hoje PS4, vamos começar aí com a grande análise Apenas jogando PS4 Devil 300 aí, 41 platinhos Vamos analisar aí Começamos aqui Devil May Cry Vamos ver aqui, como é que ele zerou aqui Devil May Cry, complete o jogo No modo humano Já começamos bem mano Começamos bem aí Hoje platinou o jogo aí mano Platinado e zerou no modo humano Porque aí ó, o modo, o modo easy do jogo Começamos bem, começamos bem Ah, Miles Morales, platinado, GTA San Andreas Jogou pouquinho do GTA 5 Platinou o Dule Deixa eu ver se o R2 ele zerou mano R2, cara, acho que ele não zerou ainda É, pelo visto ele não zerou ainda É, pelo jeito ele não zerou R2, deve estar jogando, deve estar jogando Tira granada Bruno mecânico Não zerou, não zerou, bora para o próximo Platinou The Last of Us, boa, boa Lego, aí não Homem-Aranha, Assassin's Creed Agora ficou Ragnarok Lixo Uncharted Lego Batman Black Mirror Cara, que tem Black Mirror no PS4 Eu não sabia Batman Knight Multiverse Jogou mano no Platinou The Order The Strider Info Bob Esponja Ghost of the Sistema Far Cry Dragon Ball Balhalla Lego Fall Guys Concrete em Game Garafinha Certeza que é Garafinha Vamos ver Garafinha, Garafinha Começou as Garafinha Lego Hating Man Cabizu Fire Out Lixo Patético Do Jedi Fallen Order Mortal Shell Garafa Garafinha Aqui Nier Tek The Last of Us Guard 4 Boa jogão The Last of Us 2 jogão Days Gone Dropado Tem um Homem-Aranha Que o Ultimate Nist Storm 4 Centro Bom, daqui Né Jogos mais Difícil que Com toda certeza Que ele Platinou É o Mortal Shell O The Last of Us Né Aqui Ele tá zerando Ainda Né Os jogos Aqui Não tem Muitos jogos Jogados E a maioria Que ele Jogou Ele Platinou Isso Já aumenta A A A Nota Dele Na ID Mas Aqui Pelos Jogos Que ele Jogou E Platinou Dão Uma Nota 7 Uma Nota 7 Aí Hoje Começamos Bem Começando Tudo bem Aí Nossas Análises De Com o Shoji O Shoji PS4 Começando A nossa Queridíssima Análise De Então Quem gostou Se quiser Deixar Sua Ideia Nos comentários Para a próxima Análise De Seguir No Seguindo Você Joga Fofoca Vamos Vamos Que Vamos Aí Deixa O like Platinado Se o Dá Não Grosso Tamo Junto Até a próxima Tchau